Fala, galera do ranking! Você que está pagando acima de R$ 7,00 na gasolina, você que está pagando mais de R$ 100,00 no botijão de gás. Sabia que você está pagando também os super salários do Judiciário Brasileiro e de toda a estrutura pública? Pois bem, você tem a chance de mudar isso. Basta que a gente cobre os nossos senadores pelo projeto dos super salários. Especialmente o senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que fica aqui atrás. Nos ajude a cobrá-lo. Basta que você mande um e-mail e ligue para o gabinete dele, os endereços vão estar aqui embaixo. Vamos eliminar de vez os super salários do Brasil. Conte com o ranking dos políticos. Continue acompanhando a gente nas redes sociais e também em políticos.org.br.